morrer, não tem jeito, não tem jeito, mano, ui, é quase, tá ficando apertado, tá ficando, tá ficando apertado, Ih, bloco, deu ruim para você, meu filho, hoje vocês vão sofrer, galera, eu tô falando, ai, oi, hard, achei que eu ia, que dava para o passado, e o Kai Kun tá lá, vamo lá, vamo lá, então tá, Xaver, vamo lá, sempre pegou meio desprevenido aquela hora, então leva aí, Xaver, adeus, Xaver, peguei minha massa de volta, bora jogar Fernanda, deixa eu passar, deixa eu passar aí o Cruel, bora para baixo, bora para lá, é aqui que tá o jogo Cruel, vem, eu falo, mano, esse moleque é muito louco, sossega o facho, Cartoon, sossega o facho, Cartoon, quero ver você com 100k hoje, hein, vai, come essa massa, come essa massa, come essa massa, ó, Cartoon, pega um pouco, aí eu peguei, vai para a defensiva, fecha Cartoon, fecha, dá a volta, fazer a sua defesa aqui, esperar, esperar mais defesa, e eu vou doar a massa, ganha espaço, Cartoon, vai, abre mais essa roda, Cartoon, não tem mais um esticado que você puder, só vou doar essa massa, ouvir, se tiver, não sei como doar, não sei como doar, na próxima, na próxima, protege a massa aí, mas depois de um esticado, não sei como da funda semelhante, mas mei o apoi, e então eu vou adominar, eu vou adorar, então eu vou adorar, eu vou adorar,